Fala galera do youtube! Beleza? Pra Rang Games na área trazendo mais um vídeo pra vocês de Far Cry 3 Tamo de volta aí com nosso amigo Jason Vamos lá, a gente tem que terminar o jogo né Tô achando que a gente tá chegando no fim galera Tamo lá, tamo lá No último episódio a gente sofreu um monte né Vocês viram morrendo pra caramba aí Caraca mano, as duas últimas missões eu sofri demais galera Minha nossa senhora Se essa aqui for a última imagino que vai ser 50 minutos eu morrendo Mas vamos lá A gente vai enfrentar o Reut né Vamos fazer viagem rápida aqui E vamos direto pra missão, vamos chegar chegando né Dessa vez eu vim preparado galera Cheio de item, cheio de munição Tô prontinho pra guerra mano, prontinho Agora é só torcer pra tudo dar certo né Agora eu posso pegar dinheiro ó Meu dinheiro não tá mais tão bom né Tá cheio das munição aqui Tá, mas que lugar que é esse que eu tô velho Olha que lugarzinho sem vergonha Tá, vamos lá Vamos encontrar o cara lá ó Nossa velho, olha que galera Será que eu vou ter que matar essa gente toda, será? Minha nossa senhora Aê tiozão, vamos matar o Reut dessa vez? É, 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 eu vim preparado dessa vez Quer dizer, preparado, preparado eu não tô né Ó, não tem volta Então acessa a ilha, as tarefas e as atividades serão restritas depois desse ponto Você poderá continuar quando sua jornada estiver completa Desejo continuar? Sim, vamos terminar o jogo né Pelo visto a gente vai terminar o jogo mesmo Mas vamos pra missão final Caraca mano, essa missão aqui vai ser tensa Que essa quantidade de gente Será que eu escudei uma carta com uma faca na bota? Você tem alguma comida? Uma fruta talvez? Não Que trabalho Hoka É 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 Esse cara sabe de alguma coisa velho Não, peraí Ahn Eu não lembro como é que eu ia jogar Eu vou ligar Eu vou ligar Vamos ver o que que rola Será que eu tenho que ganhar dele? Caraca velho Eu vou ligar 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 Mais uma vez a gente vai jogar poker Que ridículo Eu vou ligar 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 Que isso? Que porra é essa, véi? Ele matou o Sam Caralho, véi Fudeu Putz Acabou a sua pequena reunião com o Riley, trouxe uma dor para o meu olho, e eu nunca me movi Vou admitir que eu te desestimava, torturando seu próprio irmão, destruindo meia organização O que eu vou fazer? Eu tô preso aqui? Nossa, 5 e 8, eu tô fudido É, perdi, e agora? Vai me matar? Mas, deixe as peças de onde eles possam, certo? Eu te desculpe Senhor, nome seu preço Todo mundo tem um Vocês são os papéis, e nós pegamos as caixas O sistema foi designado para trabalhar assim Espera Fala com seu sistema Eu tenho dois, quatro Vou perder de novo Você sabe o que, Jason? Eu vou ir fácil com você, porque você é um homem de família Um dedo, cada vez que você liga-se Eu acho que você vai ficar com... o dedo Caralho, ele arrancou meu dedo mesmo Caralho Ah, Jason, agora nunca estaríamos casados Você sabe que você poderia ter me juntado Eu, todos os mortos, todos os mortos Todos os mortos teriam sido recompensados com dinheiro Caralho Caralho Ué, o que aconteceu? Eu não me desculpe nisso Realmente, eu não Eu não preciso de 10 dedos para usar uma caixa Eu estava fazendo isso há muito tempo antes de que você foi nascido, filho Traga-se, velho E agora? E agora? Droga, errei o botão Errei o botão de uma facada Tá, eu tenho que apertar o botão certo, é isso? Caramba Então eu morri Caraca, velho Essas coisas ali de... De apertar o botão no tempo certo é muito chato, mano Nossa senhora Ah, eu queria matar o cara com um balaço Eu não queria matar ele assim, que facado Agora nunca estaríamos casados Você sabe que você poderia ter me juntado Todos os mortos teriam sido recompensados com dinheiro Caralho Caralho Eu não me desculpe nisso Realmente, eu não Eu não preciso de 10 dedos para usar uma caixa Eu estava fazendo isso há muito tempo antes de que você foi nascido Vem, vem, homem Eu estou muito desculpe nisso, Jason Você não tem compreendido seu pequeno irmão, Riley Onde ele está? É verdade Eu lhe vendi para alguém muito especial, Cameron Ele gosta de eles de jovem Eu vou te matar Puta merda Tome Tomou uma facada Você não pode vencer? Eu mantenho todas as cartas Então, por que você está medo? Eu não tenho que atrasar Eu ja quero fazer Do irmão Do Jason Você não tem que parar Ai meu Deus Nossa Nossa, apertei o botão errado e desacertei Tome, tomou uma facada no gogó Ah, apertei o botão errado Tá, mas o cara morreu? Acho que ele morreu Tá, e agora? Você no tiro com os caras daqui? Caraca, eu fiz tudo isso sozinho? Nossa, o que aconteceu aqui? Minha nossa Ah, eu perdi um dedo, né? Que legal Tá, mas agora eu tenho que sair daqui E encontrar o irmão do Jason, é isso? Pô, vai dar cheio de cara aqui, né? Puta merda Puta merda Nossa Tá, como é que eu vou fazer pra sair daqui? Deixa eu fazer a volta aqui, porque eu não vou conseguir matar toda essa galera Nossa Deixa eu pegar um veículo aqui Bora Jason, bora Jason, bora Liga esse carro, véi Ah, você é muito burro, mano Ah, os caras explodiram o carro, véi Que porra Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, véi Caraca Essa galera não vai me deixar sair, né? Tá, dá pra sair por aqui? Não dá Eu tenho que dar um jeito de sair, mano Vou perguntar que os caras estão me procurando Deixa eu pegar um veículo aqui, ó Vai, liga essa porra Bora Jason, bora Bora, a gente tem que chegar no aeroporto Não vamos dar bola pra esses caras, não Tá, onde é que fica essa porcarinha de aeroporto? Eu perdi um tempão ali, né? Tá, fica lá Beleza É só seguir a estrada, né? Tá, tranquilo Dá pra chegar Nove minutos Dá pra chegar tranquilo Eita porra Não dá não Puta que pariu Olha os caras dando tiro Eita porra Eita caralho Olha a bala comer Nossa senhora Ah, não vai dar agora, Lisa Caralho, os caras me encheram de bala, véi Meu Deus do céu Olha que bosta Ah, sério que tem helicóptero também? Ah, mano Vocês estão Eu me putei mesmo, né? Fuma, seu helicóptero de merda Ah Brody! Eu vou fazer isso Ele matou Ele matou Eu vou para ele Get away Stop waiting Oh Oh I'm bleeding Oh Isso é um cara que ele matou Boa Get in Ah 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 Ah, carai! Nossa, mas eu sou muito ruim de mira, mano. Tá, pelo menos eu estou conseguindo, né? Ei, onde está o Riley Brody? Onde está ele? O Riley deve estar em um desses bairros. Que isso? Caraca, eu estava atirando na frente do cara e o cara não estava morrendo. Ele é o que matou o Haunt. Ele é o que matou o Haunt. O que é isso? Caraca, velho, os caras estão cometidos de bazuca, mano. Caramba, eles são muito sujos. Caraca, velho. O que é isso? Que você está atirando a voce? Jason! Jason, onde você está? Puta merda, que que tá tirando essa porra? Não, 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 não! Não, não, não! Help! Oh, Jesus! Você não pode me ajudar! Secure the prisoner! E esse! Jason! Jason, onde você está? Cover! É o traitor! Kill ele! Deixa eu subir aqui, tem um cara aqui? Ah, tem um otário aqui, ó! Vai que inferno! Caraca, velho! Tá, será que o cara tá aqui dentro? Problema que tem esses malucos aí, né? Help! Não, não, não! Jason! Jason, onde você está? Tá, consegui matar esse vagabundo também. Beleza! Será que ele tá aqui, o malandro? Ei! Eu estou aqui! Ah, encontrei! Caraca, velho! Puta merda! É difícil pra caralho! É difícil pra caralho! Tá, tem que sair daqui! É como se não fosse difícil só chegar, tem que sair também, né? É fácil disks comer! Colar... É, eu vou subir... Não, não! 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 Toma seu merda... Ah é para o helicóptero? Você pode voar um helicóptero? Você tem a sua licença de pilotos! Bem, agora é a hora de aprender! Nossa Senhora! Eita porra! Oh meu Deus! Oh, nós vamos morrer mano! Isso é isso, nós vamos morrer! Apenas continue indo! Ok, o que? Eu não sei o que fazer com isso! Eita porra! Você quer provar? Ah, eu acho que estou comendo! Você está bem? Sim, ótimo! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O cara está na ponte! Nossa, explodiu o caminhão em cima da ponte! Tome, seus otários! Vamos vazar, maluco! Onde você está indo, cara? O cara está voltando, velho! Sai daqui! Você está maluco! Sim! Nossa, quase destruí o helicóptero! Eu não vou conseguir! Bora, cara! Não fica rodeando por aí! Vão vazar, maluco! Ah, não tem como, velho! Não tem como! Caraca, como é que eu vou conseguir fazer isso aqui? Tá de brincadeira, jogo? O cara fica rodeando por essa merda, ao invés de sair daqui de uma vez? Ah, não, mano! Tem que fazer tudo de novo! Ah, que inferno, velho! Ah, caraca! Vai se nascar, mano! Mil Milhão de Anos Depois! 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 E aí, será que eu vou conseguir agora? Puta merda, tem três helicópteros que eu tiro de mim, caraca... Minha nossa, velho... Caramba, mano, que loucura... Minha nossa, o bagulho tá pegando fogo, tá pegando fogo, bicho, tá quase explodindo essa merda... Caraca, vai mais rápido que essa porra, esse helicóptero não vai aguentar, mano... É o melhor! Continua indo nessa direção, os outros estão esperando por nós! Ok, tudo bem, eu posso fazer isso? Bora, cara! Caramba, mano, que missãozinha tensa... Caraca... Tá, será que eu terminei o jogo? Vou terminar o jogo? Acho que sim, né? Provavelmente... Faz uma missãozinha difícil, velho... Meu Deus do céu... Proteger esse helicóptero foi difícil, galera... Vocês nem sabem... Eita... O bagulho tá louco aqui, ó... Tá, o que tá acontecendo aqui? O doutor saiu? Ih, rapaz... Lisa, Daisy, Oliver! Eu tenho que procurar os meus amigos agora, né? Cadê a galera? Ih, o doutor tá morto... Eita porra... O que aconteceu aqui, velho? Eu acabei de matar o Hoyt... Como eles atacaram eles? Templo? 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 Ih, rapaz... Será que a... Será que a mulher que ela traiu a gente, a Citra? Será que ela sequestrou os amigos do Jason? Eu não entendo. Eu preciso chegar ao templo. Tá, tem que chegar ao templo. É de helicóptero que ele está ao templo? Ah, vamos de helicóptero. Tá bom. Ah, vamos de helicóptero. Escolha as difíceis, é... Devemos estar chegando ao final do jogo, né? Encontrar a Citra. Vamos ver... Vamos ver o que vai rolar aí. Coisa boa não vai ser. Se pegar os amigos dele... Coisa boa não é, velho. Coisa boa não é, velho. Citra, o que você fez com meus amigos? Estou feliz de que você voltou ao Victorious. Ei! Onde você está levando ele? Eu vou te ajudar. Olhe para você. Olhe para você. Olhe para você. Grande, forte e poderoso. Por que você queria voltar ao que você era? Agora... Você está perfeito. Estou muito perfeito. Estou muito perfeito. Estou muito perfeito. Estou muito perfeito. Deixa eu te deixar com esses yeahxinhos. O baço te purificou, mas o vento não era. O que você está comendo? O que você está sendo? Você está parentesa. Eu te amo, Jace. Mas você não deixa eu te dar todo o meu amor. Eu sei o que difícil vai acontecer... É duro pra assistir com você. Ah, tá bom. Ah, daí tu me sequestra? Ah, tá bom, entendi. Eu só quero te ajudar, te amando por quem você é, te amando o homem que você se tornou. Tudo será mais tarde. Eu te levará para a dinâmica e você vai ser livre do seu passado. E aí, e aí, eu vou ser o teu. Ah, trilhar o caminho do guerreiro. Eita, tá bom. Nossa, né? Tá, tem uma faquinha muito louca aí. Nossa, mano. Que viagem doida é essa, velho? Que isso? O que tá acontecendo? Que poderoso guerreiro. Você merece o final do que você quer. Eles vão todos cair, e seus filhos. E você está trazendo todas essas armas, e você tem todas essas tatuas estranhas. Você é um guerreiro porque você coloque esses tatuas no seu armário. Eu estou levando eles, Jason! Nossa! Eita, porra! Eita, porra! A tatuária está sumindo! Caralho! Nossa, mas ele está em uma viagem muito doida, velho. Você está vivendo em um mundo fantástico. Eu vou errar tudo isso! Olha, que loucura! Você pode começar a superfície. Por todo o seu progresso, seu tatu, tudo que você fez nessa isla vai ser errado. Vamos completar o caminho maluco, então. Você está sete, cured. Aqui é a sua peste. Eita, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, não, por favor, por favor. E agora, salvar ou juntar-se a Citra? Não, eu vou salvar, vai, eu não vou matar os amigos dele. Caraca, velho. Por que você tem que sair? Você vai parar de ser um guerreiro, um herói. Seus amigos, eles vão continuar. Tenham filhos e vidas assustadas. Fique aqui, a jungle vai sempre estar lá para mim. King, com eles iremos, você nunca tem que sair. Essa violência está terminada, estou terminada. Não há mais sangue. Jason, olhe para mim. Fique com mim. Você não precisa de nenhum deles. Você é poderoso de sua própria. Jason, eu te amo. Jason, o que está acontecendo com você? A irmã me salvou. Ela salvou todos nós. E você rejeitou a luta? Opa! Que cagada que tu fez, tio. Tu matou a Citra. Oh, droga. Agora ferrou tudo. Nossa, velho. Que que tu fez, maluco? Tu matou a mulher. É, se bem que ela era meio doida também, né? Não deixe-me. Eu me desculpe. Oh, oh. O que? O que que tu fez, cara? Como é que tu faz isso, seu bosta? Caraca, velho. Que cagada. Que cagada, maluco. O jogo vai terminar desse jeito. Que jeito esquisito terminar um jogo, velho. Todo mundo morreu. Só o Jason e os amigos dele sobreviver, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, trompos todos. É tentar descobrir toda moita imprisoned. Eu não podia retornar de isso. Eu sou monst infected. Eu posso sentir alegria nei mim. Mas eu ainda estouolfamente dentro de mim. Mais do que isso. Mais do que isso. Compartilha. É nóis. Tamo junto sempre. Beleza? Valeus. Falou. E... Caminou. 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 Caminou.